Eu também sou estranho aqui Senhor Simas Oh delegado, venha tomar um drink Não, obrigado Não quer examinar a forca e olhar os prisioneiros? Ah, era muito tempo pra isso Tive uma viagem empoeirada, queria me refrescar um pouco Seu quarto está pronto, senhor Simas Obrigado Eu espero tornar a vê-lo, senhor É claro, não profissionalmente Vou passar pela cadeia à tarde Delegado Será que eu poderia ver os prisioneiros? Diz que não os conhecia Nunca os vi, mas acho que os conheço Meteram-se com você? Já os venho seguido há seis meses Pra cima e pra baixo em todo o estado É um alívio topar com eles e saber que é lei pra fazer o serviço por mim É E tem certeza que é o mesmo bando? São dois brancos, um mestiço e um índio, exato São eles Nunca houve uma coisa dessas antes em Rio Arriba Ficarei contente quando acabar Isso é um desperdício de madeira Uma árvore faria o mesmo efeito Foram condenados a serem enforcados Não linchados Ficarei contente Ficarei contente Ficarei contente Ficarei contente